Olá, estamos de volta com o repórter NBR, com as notícias do governo federal. E nós vamos até o Palácio do Planalto conversar ao vivo com o repórter Ney Pereira. Ele tem informações sobre a agenda do presidente Michel Temer. Olá, Ney, bom dia. Bom dia, Thaísa, bom dia a todos. Olha, Thaísa, o presidente Michel Temer se reúne agora às 10 horas da manhã com o ministro da Educação, Mendonça Filho, aqui no Palácio do Planalto. E às 3 horas da tarde, o encontro será com executivos da montadora alemã BMW. E ontem, o presidente participou de um encontro com deputados e senadores da Frente Parlamentar Mista de Comércio, Serviços e Empreendedorismo. E defendeu a aprovação da reforma da Previdência. Vamos ver um trecho do que disse o presidente. Eu também não preciso me deter na história da importância da Previdência Social, porque é quase fechar um ciclo de reformas no nosso país, mas indispensável para este fechamento. E, diferentemente do que se alardeia muitas vezes, este não é uma reforma em desfavor dos mais carentes. Pode, sim, atingir, como atingirá, privilégios para manter igualdade. Mas é em benefício da sociedade brasileira. Essa reforma não é do governo, não é minha, não é do Congresso, mas é do país. E por isso que é fundamental, e as palavras todas que aqui foram ditas, revelaram a importância da reforma da Previdência. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, usou as redes sociais para elogiar a medida que vai permitir que cheques de qualquer valor sejam compensados em até um dia útil. Meirelles divulgou ainda a matéria da Agência Brasil, da EBC. Segundo o ministro da Fazenda, a melhoria foi possível graças ao novo sistema de compensação lançado pelo Banco Central e que torna o processo mais seguro e eficiente. Responsável pela segurança nos Jogos Olímpicos Rio 2016 por operações em áreas indígenas e de fronteira, além de casos de calamidade. Essas e outras ações foram cumpridas pelos agentes da Força Nacional de Segurança Pública, que completou 13 anos de existência. Há 13 anos, Cristina saiu do Ceará rumo à Brasília para fazer parte de um projeto que acabava de nascer, a Força Nacional de Segurança Pública. Hoje, após várias operações, ela estava entre os 66 homenageados pelos serviços prestados ao país. Ela me trouxe muitas, abriu muitas portas, a experiência maravilhosa, me engrandeceu como profissional, me engrandeceu como ser humano. É bom demais ver nos olhos das minhas filhas, das minhas três filhas, o orgulho que elas sentem da mãe, que é da Força Nacional. É bem gratificante. O policial militar Orestes está na Força há quatro anos. Ele, que veio da Bahia, já participou de sete missões, como a segurança dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro e a proteção de povos indígenas no Mato Grosso do Sul. Agregou muito valor, muito conhecimento na experiência, em algumas atuações que eu não tinha, principalmente na área indígena, na parte de planejamento de seguranças e grandes eventos, que foi o caso das Olimpíadas, no Rio 2016. E agora, esse reconhecimento pela atividade desempenhada é muito gratificante. Inspirada nas Forças de Paz das Nações Unidas, a Força Nacional foi criada para desempenhar atividades específicas de segurança pública, como em emergências e calamidades. As equipes podem atuar em qualquer cidade do país, em apoio, por exemplo, às polícias civil e militar e ao corpo de bombeiros. Para isso, basta o pedido do governador do Estado e a autorização do Ministério da Justiça. Em 13 anos, a Força Nacional de Segurança Pública desenvolveu mais de 300 operações em todas as regiões do país, inclusive em áreas indígenas e de fronteira. A força também foi responsável pela segurança dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Cerca de 18 mil homens e mulheres já passaram pela força. Hoje, o grupo conta com 2.100 integrantes. Atualmente, são desenvolvidas 16 operações diferentes em 10 estados. O lema da Força Nacional é prontos para tudo. Então, nós temos bombeiros militares, nós temos policiais militares, policiais civis, peritos, papiloscopistas, todos eles atuam em forma conjunta, em apoio aos estados que necessitam desse adicional de segurança pública. Ao falar sobre o futuro da Força, o ministro da Justiça defendeu que o grupo passe a ser uma instituição permanente do Estado brasileiro. Se for tornada uma força permanente, vai mudar muita coisa. O processo de seleção, o processo de remuneração, a uniformidade do armamento, um treinamento único, mais coeso e mais intenso. É a minha intenção, espero que o Congresso Nacional concorde e o presidente aprove. Municípios do Estado de São Paulo vão começar agora em dezembro o desligamento do sinal analógico de televisão. Desde o início da operação do sinal digital, cerca de 60 milhões de pessoas já foram beneficiadas com maior qualidade de som e imagem. O desligamento do sinal analógico vai acontecer em 113 cidades nas regiões de Campinas, Santos e Vale do Paraíba até o dia 17 de janeiro. Segundo o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, uma segunda etapa, prevista para iniciar em 31 de janeiro, inclui as cidades de Franca, Ribeirão Preto e mais 43 municípios nos arredores dessas cidades. O Brasil está dando um exemplo de eficiência, um exemplo de parceria das empresas de rádio difusão com as empresas de telecomunicações, em parceria com o governo. Quem ganha é a sociedade, o consumidor, que passa a ter uma imagem de mais qualidade. A migração para o sistema digital vai continuar em 2018. Até agora, o sinal digital já foi implantado em 193 municípios brasileiros, beneficiando cerca de 60 milhões de pessoas. O presidente da Anatel explica que a digitalização da TV aberta não só permite uma maior qualidade de som e imagem, como amplia a disponibilidade do serviço de telefonia e internet de quarta geração no país. Eliminar interferências, mitigar rádio interferências, e com isso o usuário, que é o mais importante nesse elo todo, ele poder ter, ao usar um celular, uma frequência nobre, que é a frequência de 700 MHz, que melhora bastante a velocidade do acesso à internet pelos celulares. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto